Vamos agora falar de exposição de joias da loja D&D, por sinal, simultaneamente com o lançamento da nova coleção. A Dani é minha parceira, companheira, acompanha sempre os meus looks aqui no Insight TV. É uma forma da gente contribuir por esse momento, essa sintonia da nova fase do programa e vamos ver quem apareceu por lá. Jaque Bartagnan presente nos principais centros de moda do Brasil, isso inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e agora Teresina. A Dani vai falar um pouco mais pra gente dessa aquisição, que é uma joia realmente de alto padrão, né? Luxo, beleza, design. Ivanildo, eu considero o Jaque Bartagnan um artista, um design de primeira linha, assim, o Brasil é um presente no Brasil ter uma pessoa como ele. Realmente as peças do Jaque Bartagnan são peças que quando a gente usa, você olha e você sabe o que é Jaque Bartagnan. Então ele tem um DNA muito forte, aonde é a cara dele, a marca dele. O Jaque Bartagnan existe já no mercado do Brasil, já há 15 anos e cada ano que passa, só passa a ser objeto de desejo de artistas, celebridades do Brasil e do mundo, né? Então a gente está sempre vendo nos Instagrams, nos Facebooks dos artistas, tudo que ele lança é desejo. Agora em Teresina, na D&D, exclusividade, não é Dani? Pois é, estamos fazendo essa parceria, que foi essa exposição que está acontecendo agora com o lançamento da coleção Bel Brilhante, que é uma coleção que ele está fazendo em prata, com banho de rojo, com banho de ouro rosa e com banho de ouro amarelo, que está sendo um sucesso no Brasil, até porque é uma peça, a cara do Jaque Bartagnan com preço mais acessível em função de ser uma peça em prata. Mas além disso, a gente também está expondo aqui para os nossos clientes tudo que é desejo do Jaque, o brinco punk, o brinco gola, que é esse que eu estou, que é dessa nova coleção, e tudo que ele tem nas lojas dele do Brasil e do mundo. Mulheres e joias, uma combinação perfeita. Olha só quem a gente encontrou no lançamento das joias, badaladas, do conceituado design, Jaque Bartagnan em Teresina, na D&D, a Andressa e a Júlia. A gente vai falar com elas agora, que trabalham com moda, que entendem bem desse universo feminino. Qual a importância da joia no dia a dia, Júlia? A joia é um andorno muito importante, desde os tempos de Chanel, né? E toda mulher quer se sentir mais bonita, quer se sentir mais importante, a joia agrega um valor à beleza da mulher. Então, para mim, essa é a importância no dia a dia, não só no dia a dia, como também em todas as ocasiões. O Jaque Bartagnan, você que anda muito, já conhecia certamente. Certamente. O Jaque Bartagnan é um ícone nacional, há muitos anos. E, para mim, especialmente, que eu estudei e desenhei joias um dia, sempre foi maravilhoso poder assistir e me inspirar nas joias do Jaque Bartagnan. Eu sou fã e vindo de Daniela e não podia ser diferente, né? Ok, bom te ver, Júlia. Você é a Andressa, também linda, sempre destaque local, regional hoje, na moda. Qual a importância da joia no contexto feminino do dia a dia? Então, na verdade, eu acho que ela é complementar. Todo look que seja bacana, idealizado, eu acho que a joia sempre cai como uma peça fundamental. Seja um marco escolar, seja um brinco, anéis que, para mim, são realmente, assim, indispensáveis. Enfim, eu acho que é diferente, é bacana. Quando a joia é mais, numa combinação, num look? Na verdade, eu sou adepta da ideia do que mais é mais. Eu não gosto dessa coisa meio clean, desse papo de menos é mais, para mim, isso é papo de japonês. Vai contar, contar joia é menos. É, para mim, isso é papo de japonês. Eu sou adepta, eu sei lá, do mais é mais e quanto mais, melhor. Eu amo o brilho e eu amo tudo isso. Para quem trabalha no universo da criação, como a Larissa, eu falo de criação, criatividade, porque decoração é tudo isso, além de beleza. E hoje ela vai falar sobre joias. Onde é que as joias entram? No contexto feminino, nas festas, num momento mais clean, sempre joia ou não, Larissa? Quando dá, é sempre joia, né? Nem sempre todo mundo tem condição de usar uma bela joia. Mas a joia, ela pode ser usada de dia ou noite, com a roupa básica ou com a roupa festiva. E o Jacques Vartagnan é um design, é um joalheiro conhecido internacionalmente. Então, eu, a Teresina, só tenho a ganhar com a D&D trazendo essa marca, essa grife de joias aqui para a Teresina. Agora a gente vai entender um pouco mais do processo criativo, do design e também dos temas da coleção Jacques Vartagnan. Essa, por exemplo, a Ana Paula, que é a responsável pela loja da Bela Sintra, em São Paulo, vai falar um pouco para a gente, o que tem de diferente, qual a temática dessa coleção, Ana? Bom, na verdade, é o seguinte, primeiro, eu agradeço por estar aqui em Teresina, esse povo maravilhoso que me recebeu, assim, de braços abertos. Bom, o Jacques é o seguinte, ele trabalha com em torno de quatro a cinco coleções anuais, que ele faz, são temáticas. Essa última é a coleção brilhante, que superou, nem ele, ele está muito feliz por isso, e fez muito sucesso. Foi o lançamento, foi agora a última em Nova Iorque, e realmente foi um estromo. E lá, direto para o Piauí? De Nova Iorque, direto para o Piauí, imagina, é verdade isso. Como é que foi essa receptividade do mercado, como é que você sentiu isso? Na verdade, foi muito positivo, por ser uma coleção muito acessível, por ser em prata, com banhos de ouro rosa, ouro amarelo, ródio negro, e isso tem o valor, na verdade, acessível. E ele fez peças inspiradas em algumas pessoas, em algumas clientes, em algumas amigas que ele encontrava. Os celebrities, não é? Aí tem muita gente bacana na lista de clientes. As pessoas, o Red Carpet, né? Que tem muitas usando, as joias do Jacques Bartagnan. E realmente está fazendo um grande sucesso, como aconteceu, todos sabem. E o Jacques está extremamente feliz com tudo isso. Olha, esta é a coleção brilhante. Quais são as outras temáticas? Mães, que deve ser a próxima, né? É, a próxima coleção é Mães, que para a gente é uma surpresa ainda, não sabemos. Aí temos namorados, enfim. E no meio dessa coleção, ele coloca uma outra antes do Natal. Mas ele está sempre inovando as coleções. Olha só, a Ana ficou surpresa com a beleza e a elegância das mulheres do Piauí, não é, Ana? Não, eu fiquei, realmente, eu fiquei surpreendida com as mulheres, com a educação, com a beleza, com o quanto eu fui... São receptivas. É a minha primeira vez aqui no Piauí, em Teresina. E assim, quero voltar realmente mais, porque eu me surpreendi com vocês todos aqui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma